Eu aproveito aqui agora a presença do nosso secretário de infraestrutura, Zé Filho. Zé Filho, eu acho que você ficou sabendo que agora no dia de finados, justamente no dia, à noite, houve quase que um blackout no cemitério, apagaram-se todas as luzes e uma pessoa aí fez uma filmagem no seu celular, né, amadora, mas deu para mostrar que realmente as luzes estavam apagadas e o povo ficou lá no escuro procurando o túmulo, né, dos seus entes queridos, sem falar o susto que muita gente levou, né, que a pessoa está num cemitério à noite, faltar energia, né, tem gente que pode ter até um ataque cardíaco numa hora dessa. Como é que você explica isso? Aconteceu, foi resolvido, o que é que você pode falar a respeito, Zé? É, o que eu explico é de que os trabalhos preliminares assim nos cemitérios a gente fez, por exemplo, na questão da limpeza, nas igrejas, do ano passado para cá, que todas as três igrejas estavam em condições precárias, inclusive no outro cemitério da Vila Nova ali, a gente restaurou, dessa imparceria nesse cemitério Oração de Maria, a gente também restaurou, agora acontece de que a revisão... As imagens estão aí, estão passando as imagens. Eu estou vendo aqui as imagens, mas eu não sei que horas isso aconteceu, mas o eletricista, a equipe de eletricista da prefeitura, ela fez revisão até no dia anterior, e isso aí, se aconteceu já próximo do encerramento do horário, teve algum problema de foto, célula, outra coisa a mais, a gente não tinha mais como evitar, porque se aconteceu, ele começou à noite, todos os dois cemitérios que a gente fez a revisão no dia anterior. Agora, se aconteceu, a informação que eu tenho é que, não sei por volta de que horas, mas foi uma parte só do cemitério lá da Vila Nova, que tem o cemitério parte 1, parte 2, a parte mais nova, e aconteceu isso. Se por volta de 6, 6 e meia, se aconteceu isso, era impossível que a equipe fosse chamada para restaurar, porque já estava praticamente no encerramento. Agora, dizer de que isso não aconteceu, se você tem um curto circuito, tem um foto, célula que deu problema, em parte do cemitério, que aí ele não retrata os dois cemitérios da cidade, ele não retrata, ele não retrata toda a área, talvez tenha sido uma parte da área do cemitério, e isso aí a gente tem que apurar, saber o que foi que aconteceu. A equipe, eu já estive com o responsável da equipe, e ele ficou de fazer uma avaliação. É quando se chega a algum problema, a gente fez os trabalhos preliminares. como era para se fazer, as revisões nos dois cemitérios, a reposição, inclusive lá no cemitério da Vila Nova, teve uma parte que foi, ele confessou hoje, o eletricista, que lá a igreja, principalmente na igreja, foi roubada as lâmpadas, a gente botou no dia anterior, no cemitério Coração de Maria também, tinha várias lâmpadas quebradas, não queimadas. Então essa parte, lá na Vila Nova, como a lâmpada da igreja é muito baixa, ali, a gente botou, no dia anterior a gente fez a revisão, e no dia seguinte já não tinha mais a lâmpada. Então, em alguns casos tem a parte da comunidade, algumas pessoas que não sei qual foi a intenção, se foi de se apropriar de uma coisa que é pública, ou se foi para prejudicar. Mas isso que aconteceu, ele não foi em toda a extensão do cemitério, foi em uma parte do cemitério que ele tem, quando se você, é como na avenida, quando ele tem um fotocelo que ele alimenta dois, três postos, e se ali deu problema naquele fotocelo, ele prejudica toda aquela área, mas não todo o cemitério. E dizer que a gente fez a nossa parte, como todo ano a gente faz, agora se a gente tivesse a ausência do poder público, nas equipes de assistência, e eu tenho certeza disso, porque eu fiquei acompanhando. Então, e quando terminou a revisão, como na limpeza, e dizer que aconteceu isso, foi um acidente talvez de trabalho, de equipamento, que foi danificado, e eu tenho que apurar para depois passar essa informação mais correta.